Domingo, o ponto alto do jubileu de diamante da Rainha Isabel II foi a grande parada naval no Tamiz, em Londres, sob o olhar mais ou menos patriótico de milhões de britânicos e turistas. Liderados pela embarcação onde estavam a Rainha e o Príncipe Filipe, um milhar de barcos desfilou Tamiz abaixo ao longo de 11 quilómetros. Há 350 anos que não se via semelhante aparato no rio. Uma armada composta por mil embarcações, desde veleiros a barcos a vapor, passando por barcos a remos. Os sinos não podiam faltar a esta recata muito especial que comemora os 60 anos da coroação da Isabel II. A Princesa Caite e o Príncipe Guilherme não hesitaram em confraternizar com os subditores da Sua Majestade. Tanto mais que um piquenique gigante estava previsto nas ruas de Londres. Eram esperadas mais de 6 milhões de pessoas, um pouco por toda a cidade. Foi em Piccadilly Circus que o Príncipe Carlos e Camila se sentaram à mesa com outros convivos menos ilustres para partilhar o repasto. As comemorações do jubileu decorrem até terça-feira e até lá será friado no Reino Unido. Transcrição e Legendas por Ciência